Pessoal, vamos continuar a nossa saga, vamos levar mais um pouquinho Vai ser o terceiro tempo, foi chique Vamos lá, vamos lá Amém. Torta, babu! Ih, não sai nem do chão tudo. Não sai nem do chão tudo. Não, não eu não. Levou. Valha. Cadê um Chama Fineвин ... Sou para Ar stands. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, que beleza. Vamos lá. 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 Uma estreia de uma estreia de uma ação. Um colega ali pegou uma carpa muito grande. Vocês viram aí. Agora nós vamos descansar aqui. Ainda tem embate no dia de hoje. Valeu. Deixa eu deixar aqui um grande abraço a todos. Dizer que a saga continua. E como dizia o casuza, o tempo não para. Até a próxima.